Olá gente, nós estamos pegando a Avenida Presidente Dutra, sentido Piracicaba. São exatamente 10 horas e 14 minutos. Acompanhe conosco essa jornada rumo à Monarque. Acompanhe conosco. Nós estamos aqui em Campinas, pegamos essa chuvinha maravilhosa. Em 500 metros, mantenha-se à esquerda. Estou aqui em Piracicaba, são 19 horas e 7 minutos. E ainda assim, claro né, totalmente claro aqui o dia. Piracicaba é uma cidade que fica próxima aqui, Americana, Campinas. E conhecida, o tradicional Rio, o Rio de Piracicaba. Olá a você que nos acompanha pela Nordeste Web TV. Finalmente nós chegamos ao nosso destino. Depois de viajarmos do Rio de Janeiro até Piracicaba, cerca de 550 quilômetros. Fiz essa viagem para resolver algumas questões aqui no Rio de Janeiro. E aproveitei para comprar uma bicicleta que eu conheci pelo OLX, um amigo José Luiz, que tem a sua descendência na Bahia e Pernambuco, mas nasceu e se criou aqui nessa cidade. Vamos conhecer o José Luiz e a bicicleta que ele está me vendendo e será restaurada. Olá José Luiz, boa noite. Depois de muito tempo nós chegamos aqui na sua casa para pegar a bicicleta que você está nos vendendo. Ok Marcos, é um prazer ter você aqui na minha casa, sua equipe. Está aqui a bicicleta já toda embalada, só aguardando você chegar e retirar ela. Tá bom, então vamos apresentar aqui essa bicicleta. Que ano é essa bicicleta José? Essa é uma barra circular 1986 e como você vê está com a maioria das peças originais e espero que você fique feliz com ela depois dela estar toda restaurada. Dá um foco aí, olha que bacana né. O que é importante em uma bicicleta, principalmente o garfo né. Você tem o garfo aqui original, você tem o guidão que nós já vimos aqui, que tem o símbolo da monarca, a garupa ou bagageiro. Como as pessoas chamam aqui, a garupa? A garupa ou bagageiro, está todo intacto. Bicicleta 1986, o quadro também, os paralamas gente. Então nós vamos restaurar essa bicicleta e depois vocês vão ter o privilégio de ver pós-restauração. Mas José, eu fiquei impactado também quando eu vi essa bicicleta aqui. Você pode contar um pouco da história dessa bicicleta para a gente, José? Que ano é essa bicicleta? Fala para a gente. Essa bicicleta é uma bicicleta de 1968, é um sonho de criança. Então faz uns dois anos que eu consegui comprar ela. Está praticamente original ela, com pintura original. Então vamos ver aqui né. Olha aqui né, o garfo é original, os freios também. Ainda tem esse aqui, esse símbolozinho. Filma aqui, olha o símbolozinho da monarca. E você achar uma bicicleta dessa nesse estado de originalidade, é um presente mesmo. É uma relíquia. Olha só gente, que coisa linda. Mostra aqui Danilo, um pouco o bagageiro também, fazendo um favor. Olha aqui ó. Bagageiro, o selim também é original né. Eu procuro mantela original, você vê que ela está com alguns defeitos de pintura. Mas é uma pintura que tem 50, 60 anos. Então eu prefiro mantela assim, com esse tom de originalidade. Que é uma bicicleta que ajudou a construir o nosso país né. Carregava o pai, a mãe, a criança para a escola. Então ela faz parte da história do país né. Então eu prefiro mantê-la original. É verdade e também o que ele falou aqui é muito importante. Nos anos 70, nos anos 80. E teve uma época que existiu até uma crise do petróleo, da Petrobras aqui no Brasil. E a Monarca fez campanhas. Enfim, gente, isso aqui foi muito importante, como ele falou aqui. Muitos irmãos iam para a igreja, carregando sua esposa no quadro. As crianças no bagageiro. Pessoas que moravam na zona rural, faziam sua feira. E outros vendendo pão, como eu conheço algumas pessoas assim né. Vendendo pão na zona rural. Gente, substituiu o jumento na época né. E quem comprava uma bicicleta Monarque, realizava um grande sonho. Por isso que eu gosto muito de contar a história da Monarque no Brasil. Um abraço a todos. Você que sempre nos assiste pela Nordeste Web TV. O que é que você disse para esse povo? Vale a pena, como diz lá o Tiringa né. Vale a pena meter o dedo lá e se inscrever. O que é que você disse para o povo aí? Com certeza. O seu canal está de parabéns. É um prazer receber você e sua equipe aqui na minha casa. Para mostrar essa bicicleta que eu estimo muito. E o povo curte o canal, mete o dedo igual diz o Tiringa lá, que vale a pena. Gente boa. Se inscreve né. Se inscreva no canal. Não se esqueça de deixar seu like, seu joinha lá. Obrigado José. Obrigado gente. Olha, nós estamos indo de longe, do Rio Grande do Norte até Piracicaba. São quase 3.200 km de distância. Mas valeu a pena conhecer essa pessoa tão especial. Pessoa carismática e um homem de Deus também né. Uma pessoa de Deus. Muito obrigado. 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 Obrigado.